As sanções da ONU contra a Líbia foram aprovadas por unanimidade. A resolução prevê congelar os bens financeiros de Gaddafi, impedi-lo de viajar, embargar a venda de armas ao país e recorrer à justiça internacional. Ouçamos o embaixador britânico na ONU. A resolução de hoje pede o fim imediato da violência e da repressão, o respeito integral pelos direitos humanos e a punição dos responsáveis pela violência. Ela tem efeitos práticos através do impedimento de viagens, congelamento dos bens financeiros, embargo de armas e o recurso imediato para o Tribunal Penal Internacional. A versão inicial do documento foi apresentada pelo Reino Unido e contou com o patrocínio de nove outros países, incluindo Portugal. O ex-embaixador líbio, junto da ONU, comentou assim a decisão. O regime de Tripoli já não tem nenhuma credibilidade. Esta resolução representa um apoio moral ao nosso povo que está a resistir e vai ajudar a acabar com este regime fascista que ainda existe em Tripoli. O texto determina que todos os 192 Estados-membros das Nações Unidas devem impedir a entrada ou trânsito nos seus territórios, de 16 indivíduos, incluindo o diretor dos Serviços Secretos, o ministro da Defesa e vários elementos do clã Gaddafi.